É, eu queria votar, eu gosto do Jean Lucas. Gosto, também vou votar bem. Eu vou votar no Jean Lucas, pronto. Jean Lucas, Jean Lucas. Mas eu acho que o Bruno Henrique... Sabe por que eu tô falando isso? O Bruno Henrique, que me perdoe do que eu vou dizer, ele não vai passar disso. E o Jean Lucas vai passar muito disso. Aí você vota no Jean Lucas. Eu tô votando no Jean Lucas. Quando ele passar... Não, ele vai passar, esse menino vai jogar na seleção. É bom de bola mesmo, hein? E o Bruno Henrique vai ser aquele volante pragmático ali, que vai ficar à frente da zaga. Mas não vai passar disso. Muito bem.